Várias questões surgiram a respeito da biossegurança no momento das provas da primeira fase. Então, aquele que está querendo se inscrever está também preocupado com como é que vão ser aplicadas essas provas. Poderia falar um pouquinho, professor? Vamos lá. A preocupação primeira desse vestibular é com a questão da saúde de todo mundo. Porque não pode ser outra preocupação no nosso país, no mundo, nesse momento. Então, o que nós vamos ter? Todos os protocolos de biossegurança serão cumpridos à risca. Tanto assim que nós já estamos fazendo prova em dois dias de primeira fase, porque sabemos das medidas existentes hoje de distanciamento e uso de máscara e disponibilização de álcool em gel. Pelo menos essas três regrinhas a gente já sabe. Tem as questões relacionadas, por exemplo, a trocar a máscara. Há orientações de trocar a máscara, dependendo do tipo de máscara que se usa em um determinado período de tempo. Então, tudo isso vai ser aconselhado e vai ser utilizado dentro dos procedimentos. Cheguei para fazer a prova sem máscara. Vou entrar para fazer a prova? Não. Não vai. Simplesmente isso. Então, está lá um dispositivo, que a pessoa que não cumpriu os protocolos, estou no meio da prova, me incomodei, vou tirar a máscara. Está eliminado. Você não pode colocar em risco a própria saúde e a saúde da outra pessoa. Seremos muito rigorosos quanto a isso. Porém, essa não é a nossa preocupação da live de hoje. A gente, quando estiver mais perto da prova, porque muita coisa está mudando nesses campos, né, gente? Então, a gente vai fazer várias conversas para vocês. A gente vai de mãos dadas até lá, porque para nós aqui também está sendo um imenso desafio. Mas nós vamos fazer uma live para falar sobre como é que vai ser o acesso, se a máscara vai ser dada pela Conveste ou não. Então, tudo isso a gente ainda não tem certeza, está certo? Porque nós vamos ouvir as informações dos nossos especialistas, dos professores da área médica, das várias áreas que estão aqui no Comitê de Enfrentamento à Covid da Unicamp, e vamos seguir os protocolos definidos pelas autoridades de saúde. Não há a menor dúvida quanto a isso. Então, fiquem tranquilos.